Mundo Juliette dos Cactus. Notícias, informações, curiosidades e prestação de serviço sobre a cantora Juliette. É com Reinaldo Cruz. É agora! Demorou, mas ainda bem que Anitta enfim convidou Juliette para cantar pela primeira vez com ela no palco. O espetáculo ensaios de Anitta é tradicional e pela primeira vez a dupla de bilhões irá se apresentar junta no palco. É sábado, 28 de janeiro, em Recife. O encontro entre a poderosa Anitta e o fenômeno Juliette veio depois da insistência dos Cactus que não entenderam porque a empresa de Anitta, que gerencia a carreira da Pitica, não tinha convidado ela para fazer uma participação especial em algum show da carioca de Honório Gurgel. A ansiedade toma conta dos fãs, mas é bom saber que a espera acabou. O ensaio de Anitta acontecerá amanhã, e a galera de Recife foi escolhida para presenciar este encontro histórico. O repertório ainda não foi divulgado. Será um encontro imperdível. Essa será mais uma de tantas primeiras vezes de Juliette, duas aliás, primeira vez num evento de Anitta, e a primeira vez que a voz de diferença Mara se encontra no palco com a intérprete de envolver. Os ensaios com Anitta faz parte do projeto Carnaval da Anitta 2023. Durante os shows, sobem ao seu lado diversos convidados. Depois de Recife, o evento acontece no Rio, no domingo, 29 de janeiro. Faz uma pausa e retorna a São Paulo no dia 11 de fevereiro, e encerra em Curitiba no dia 12 de fevereiro. Não perda!